Boas pessoal sejam bem vindos a mais um vídeo de Harry Potter Penso que este é o sexto Eu não sei quanto tempo é que ficou o último episodio Porque hoje estou a gravar os dois de seguida Mas acho que ficou muito grande Ficou para aí com meia hora na boa Na boa ficou com meia hora Por aí sim acho que sim Portanto vamos lá gravar aqui mais um O que é bonito Vamos lá ver aqui Agora vamos voltar-nos quase a apanhar Acho que ali não havia mais nada Eu estou a ver Aqui não sei o que há Ali há uma jarra Santo Hogwarts mete assim jarras escondidas do tipo Vamos pôr aqui umas jarras para os Para os meus partidos Para os jogadores partidos Para os jogadores não Não me lembro até disto Cuidado pelo tentaculoso Cuidado pelo tentaculoso No jardim Desculpe, mas não falo com os primeiros anos Desculpe, mas não falo com os primeiros anos Desculpe, mas não falo com os primeiros anos Alohamora Estupido Limpendo Oi Estão a cair? Exato, estão a cair Estupido Estupidez Isto é uma coisa normal, isto já a acontecer na minha escola, já a acontecer na minha escola, eu estar assim paradinho, assim ao pé do bar, e de repente, olha ali um sinal com uma espiral, vou-lhe mandar com um pau em cima, e tumba, e a minha carpeta estava por baixo de mim e começou a descer, e eu, estavam lá doces, foi isso que aconteceu. E não foi só comigo, não foi só comigo o que aconteceu. Você não pode apenas ir ao lado e pôr pessoas, é rude. O que é que se passa aqui? Já que eu tive? Não, não estou a perceber. Faltava ali uma sala, que tinha um coisinho para gravar, calhar era pequeno. 20 pontos para o Ravenclaw hoje, nós tentamos dar-lhe ao Gryffindor o som de caixão. A terceira sala está nascida, pelo menos foi ontem. Então se foi ontem também eu era estúpida. Eu não vejo agora há muito tempo, mas mais irmão deles que eu. Não devem ir para o terceiro andar, mas olhem que há lá muita coisa que não... Opa! Professor Snape. Acho eu. Exato. Essa é uma gaja, uma velha. Está coxo. Já sei, foi Fluffy. Fluffy pôs o gajo coxo. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Estão ficando muito louco no corredor. Meio. Me diz que no caminho. Nós vamos ter tarde para a defesa contra a nossa caixão. É? Olha que o Gryffindor tem uma bolsinha. Ai que fofo. Nós vamos encontrar novamente. Não se preocupe. Eu vou voltar. Ok. Vamos lá aqui uma liçãozinha. Não me lembro deste. Não me lembro deste. Tu não tens varinha. Apenas o mouse p-button. E repetir o p-button. Releza o p-button quando você está desesperado. P-P-button. A senhora devia fazer tapete. Boa! Boa! Obrigado pelo bug. Não é o jeito que eu esperava, Sr. P-Potter. Você... P-P-Potter. 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 Quirrell. P-Potter. 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 Não sei se... P-P-Potter. Exato. Isto tá com aquela cena... Assim, de 70. Isto tá com um... leaves me so. Exato. Eu vou so baixar um bocadinho. Uhum. P-Potter. Acho que você pode melhorar. Cinco p-póintos para Gryffindor. P-Potter. Procente novamente, Sr. P-Potter. P-Potter. Isso não é o formato que eu esperava, Sr. Potter. E deixem-me adivinhar. Oh, o Ravenclaw ainda não nos passou. Pois, ainda não nos passou, mas deve lá estar quase. Não é? Deixem-me já agora... Vejo só aqui, aumentar outra vez o rato. Exato. Lumos. Você vai começar o Lumos para praticar a spell. F-Follow me, Sr. Popoffa. Não? Eu不行. Figue lá para lançar o record, ou secar a pressa. Para machacar ao seta pressa, você pode praticar dalla gruta. Lumos. Isso é muito brilhante, não é? Agora você pode cruzar o chasm e coletar suas estrelas de challenge. Eu te encontrei no final. Ok, um livrinho lá em cima é porque há qualquer coisa e são velas. O flipendo é que está em todas. Impressionante. O flipendo está em todas. Pelo menos vão aparecer os bichinhos irritantes. Ainda. Mais uma gargula. Havia uma série que era as gárgulas. Havia uma série que era as gárgulas. Estava no Disney Channel. Há muito tempo que eu não vejo o sábio de chocolate. Eu não gostava de nada de ser desanimado. Eu vou ter aqui mais umas coisinhas. O bicho em um bocadinho de ação. Impressionante. Até parece que está gravado. Pará de destruar. Porco. Humm. Interessante. Ok. Opa, meu! Epá! Como é que tu podes subir assim por uma coisa que é mágica e que nem sequer existe. Este feitiço nem sequer fazia isso nos filmes. Ele dava uma molezinha na varinha e estava a andar. Não havia cá mariquises dessas. Mais um nível do Challenge Star. Isto deve ser para dizer que acabaram os níveis. Ah, vou dar um saco. Vou dar-me cá mais. Não há mais. Não há mais. Para de arretar. Agora está a ser da gárgula. Está bem a arretar. Estas rosáceas são bonitas. Eu pergunto-me. Será que estes jogos naquele tempo eram muito difíceis de fazer? Por exemplo. Os jogos normalmente demoram um ano ou dois a fazerem. Será que naquela altura também demorava um ano ou dois a fazerem? A volta sim. Eu acho que sim mesmo. Porque a linguagem não muda acho eu. Acho que a linguagem de jogos não muda. O que muda é as texturas e o gráfico. A linguagem também muda sim é certo. O que muda mais é as texturas e a triangulação. Os três triangulamentos ou triangulação. Acho que a triangulação. É uma cena com triângulos. Basicamente tudo o que há e existe nos videojogos 3D é triângulo. Quantos mais triângulos houverem mais perfeitas são as formas. Vocês podem estar a dizer. Ah mas isto é uma forma quadrada. Não é feito a triângulos. Mas por exemplo. Estas coisinhas aqui. Estas abóbadas. São. São feitas assim. Não parece. Não é. Mas são. Sempre a aprender. Espetáculo. Por que fazer um quadro aqui? Não é para coisa. Não faz nada. Para de derrotar. Para de derrotar. Para de derrotar. Olha a outra lá ao fundo. Se calhar estava a comunicar com ela. Estes garros lhes dão a luz da onde? Dos olhos. Estupidez. Estar assim gostaria do Harry Potter. Tudo é possível que não é Harry Potter. Magic bitch. E agora? E agora? Ah. 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 Já percebi. Let's go! Let's go! Let's go! Gostava muito que houvesse um. Um. Coiso. Do Harry Potter. Um mundo. Se calhar não era por aqui. Se calhar não era. Era. Digam lá. Não acham que era. Meio espetacular. Eu gostava. Fogo. É uma comparação. É uma comparação. Pois é. O Voldemort era uma comparação ao terrorismo. Ou a Al-Qaeda. Uma cena assim. Eu ando a falar muito de Al-Qaeda nos vídeos. Muito estranho. Na volta tenho alguma. Doração. Por Al-Qaeda. Sou tão estúpido. Ahm. Mais um sapinho. Ainda não tenho energia toda. Isto tem alguma coisa. Tem sim senhor. Uma porta esquisita no meio do nada. Tem que ter alguma coisa. Porta esquisita no meio do nada. E um quadro esquisito no meio do nada. Se bem que isto não aconteceu há bocado. Vamos dar aqui mais uma voltinha. Vamos aqui ao meio. Se calhar não vamos. Se calhar não vamos. Não vamos nenhum. Porra já sabia. Sabia que ia fazer alguma coisa. Lá está ele com o seu maravilhoso aí. Já foi. É a vida. É a vida. É a vida. Este jogo não é para Pooch. Por exemplo. Na altura era. Na altura era para Pooch. Ok. Tenho quase a certeza que ele não vai. Exato. Tenho quase a certeza que é. Para ali não é. Para ali também não. Não. Para aqui. Aqui é. Ou seja. Eu agora devo dar uma volta e voltar ali. Estas músicas fazem-me voltar atrás de tudo. É. É boa da bom. Quando eu sei. Mas é quando é muito de uma nostalgia boa. Não é quando é uma nostalgia má. Não sei como é que existe uma nostalgia má. Mas é. É bom. Eu gosto muito quando isso acontece. Hum. Oi. Estavas quase. Era-me um tralho bonito. Ah. Caias para o vazio e nunca mais te viam. Era o fim do outro. O filho que viveu. E agora é o filho que morreu. De uma forma estúpida. Pooch. Eu gostava de gravar com um webcam por acaso até. Mas não sei. É esquisito. E dava mais trabalho a editar. Se bem que não era muito. Mas dava assim. O que é que há ali? Vamos a saltar para aqui. E agora. Mais um sapinho. Vida toda. Não. Há muito tempo não tenho a vida toda. É só uma jarra. Não precisas gritar. Calma. Calma contigo. Alohomora. Por acaso eu acho que foi a Hermione. Agora disse Hermione. Estão a ver. Acho que foi a Hermione que ensinou mesmo o Alohomora. Ao Harry Potter. Ao Harry. Ao Harry. E ao Ron. Por acaso acho que foi mesmo ela. Isto era o que supostamente o Lumors devia fazer. Mas não faz. O Lumors dá vida a cenas. Ok. Já foste. Estou uma janela. É uma janela. Isto é uma janela. Estes é uma janela. Mostra de bolsas. Zara. Zara Home. Uma de um lado. Uma Zara. Uma Zara. Isto é suposto eu saltar. Esperemos. Exato. E agora deste lado E sabes porque é este pirulógico gigante aqui no meio? Olha um puto! É suposto Será que é suposto estar ali a criança? E agora já não está Ah está está aqui Pois eu também acho que sim Quer dizer este teste é meu não é teu estupido Já não é a primeira vez que aparece acho eu Ok isto tem a fechadura do lado errado Não tem nada Tem mesmo Eu acho que estou bem E agora? Ah agora vou ter que voltar tudo atrás Ou não O que é que isto fez? Ah ok pronto Menos mal Ok vamos lá Continuamos partidos Por favor stoppa isso Eu conheço você Eu acho que estou perdido Estúpido Ahm Continua a perguntar Continua a perguntar Continua a questionar-me porque este pirulógico... Ah tem uma cena lá em cima Está tudo explicado Quando não sabes o que se passou Quando não sabes o que se passou A culpa é do pirulógico gigante Não devia ter dito isto isto é Esquisito Ah portanto Olá Olá de novo Harry Olá, mas tu não devias estar aqui, quer dizer isto é o meu teste. Esquisito, encontrei duas pessoas e ele não é bem uma pessoa, é mais um fantasma. Agora já... Ah, está ali o gajo ao fundo. Ui! Ultimate Challenge. Que é o quê? Atravessar em cima de uma coisa amarela. Estúpido. Por que é que está ali o Nick sem cabeça? Ou o Headless Nick? Não entendo, não entendo. Isto não, isto não. Olha! Mais um chapinho. E do outro lado deve haver um baú. Uma aposta. Com... Jelly Beans. Ora... Espetáculo. Não era onde esperava. Esperava que estivesse ali. Mas pronto. E pensava que era o outro baú. Olha, já temos 300 feijões. Agora já podemos ir comprar... Mais feijões. Digam lá que não foi à bossa. Hã? Diz lá filho da mãe. Diz lá. Palhaço. É sim, Harry. É uma varinha. Tens algum problema? É? Estúpido. Feito. Póxicos. O que você está fazendo? Não sei. Que graças. Póxicos. Agora, sempre sei lá para a Ciclipo. Ciclipo. Não sei se vou. Não sei se mandas em mim. Ok. Não sei quanto tempo é que o episódio tem. Ok, eeeem... Ok. Vamos usar, tem mais 10 minutos a chegar agora. 10, 20, vá. Aqui já está. Portanto, o que é que... Ah, obrigado. Voltei com ele. Gryffindor, hein? Cara boa, animada de mim. A próxima é a nossa leitura de potions. E parece que já estamos tarde. Oh! Leite tens tu, eu não tenho leite nenhum. Snape sempre apoiando pontos para Slytherin. Não é fácil. Eu acho que tu ias cair no meio do nada, mas ok. Oh não! Eu odeio este sitio. Já me lembro um bocado disto. Oh! Oh! Maricas do caraco! Eu vou expeditar um bocado melhor. Hoje, você vai aprender como misturar um bom e bem. Ele se chama. Olá, sou o professor Snape. Você está tarde para potions, Sr. Potter? Inexcusable, mesmo para celeridades. 5 pontos de Gryffindor. Absolut 3 Tenho. Para ali? Solta, esterco! Já tenho um! Estou estúpido! O que é que vai acontecer? Onde estou? A Wanderer Snape me tricou! A Wanderer Snape me tricou! Aqui! E esta cai! Mais uma! Pronto! E agora! Esta para aqui! Para a vez! Assim! E agora! Deve haver alguma coisa acudes! Para eu! Não! Não é suposto eu abrir isto? Como? Não consigo abrir? Como é que eu abro isto? Tell me! Por favor! Aqui não é! Aqui muito menos! Por favor! Como é que eu vou abrir aquilo? Aqui não é! Lá em baixo o que é que há? Melhor não cair! Lá em baixo parece que caixa alguma coisa! Não estou a perceber! Isto! Falta aqui qualquer coisa não! Está-me a escapar alguma coisa! Que eu não estou a perceber o que é! É muito escuro! Não estou a perceber! Sinceramente! Não estou a perceber! Não! 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 Aqui em baixo não é! Mas não! Ah! Esperem! Isso é estúpido! Ok! Agora é que ele deve abrir! Exato! Ah! Que estúpido! Espgicamente! Erant! Espere! Ou seja! Ad� Porquê que não vais mais? WTF? Isto é um bug? Porquê que não está a funcionar? Ok. O que é que está a acontecer? Não estou a perceber. Vou-me atirar. WTF? O que é que está a acontecer? Seriamente não estou a perceber. Rimou. Mais uma vez. Vamos ver esta outra vez. Na hora desta vez, esta vai primeiro. Pode ser. Flipendo. 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 Pronto. Flipendo. 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 Mas ela parece que para ali e fica bugada não é? Olhem. Ok. Não sei o que é que está a passar. Vamos ver. Vamos ver outra vez. Vamos ver outra vez. Flipendo. Eu consegui. Slipendo. Não faço ideia como. Deve ter alguma coisa a ver com as ordens dos. Desculpa. Não sei, o que interessa é que eu apanhei a primeira coisa? Pois é? Parece que seria cagado Isto é exato, tem de subir Vai gravar E agora Eish Acho que foi um grande bug Acho que foi as duas Olha uma carta Não é normal Quem é isso? Mais uma vez Vai lembrar o segundo filme Da câmera de segredos WTF Isso só tem sérios bugs Eu até dizia aos senhores para arranjarem Mas dado que o jogo tem mais de 10 anos Não Eu não digo nada Não é? Ah ok Claro faz sentido Faz sentido Claro que faz sentido Pois como é claro Faz sentido Faz sentido Tchau 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 Alelui! Pronto abre lá essa porra e vamos lá embora. Vamos gravar. Isto agora tem uns barulhos de fantasma um bocás esquisitos. Isto será que vai cair. Temos que mexer rápido. Abriu? Abriu. Se é melhor não saltarmos agora não é? Talhar é melhor não. Ok vamos lá aqui. Que sorte. Pronto. Está para aqui. Pronto. Mais um save point. Ok. 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 Devem ser 3. O que é que é isto? Oh não! É o baronho do baronho! O que é que é suposto eu fazer? Fazer dele? Qual é a cena? Normalmente os fantasmas diziam ser todos bons não? Então... Este não jantar aqui... Olha lá que estou me doce... Hum? Hum? Ta igual lá...Vá, vá, vá! Tenho que ir! Ok... Este episódio fica muito grande... Ok... Pai lá é isso que queria... Será que tenho que fazer outra... Não... Então como é que eu saio daqui? Outro bug? Ah é para aqui... Isso parece que... Ok... Calma, calma, calma... Não vá... Ele é um bocado de esquizofrénico... Calma... Quando acabar este teste tem que acabar lá o episódio... Porque se não fica gigantone... E não se quer isso... Ok... Já estou a perceber... Este tem que vir... Para... 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 Aqui... E eu tomei-me na tromba, hã? Isto é muito esperto... Fecha-se... E olha o outro na tromba... Calma... Calma... O que se passa aqui? Tem uns bugs... Tem uns bugs... Tem uns bugs... Tem uns bugs... É um estudo divertido de jogar... Porque tem uns bugs... Ok... Agora não vais lá para cima... Porquê? Hum? Tens medo dessa plataforma estúpida? Normal... Wingardium Leviosa! E agora? Já abriu? Ok... Mais? Bom... Vamos acabar o episódio por aqui... Dado que isto foi uma espécie de... De um... Check... Way... Point... Whatever... Save Point... Não interessa-se... Portanto ponham gosto... Subscrevam... Partilhem... Com os vossos amigos... Com as vossas primas... E com os vossos familiares... Hum... Comentem... E eu vejo-vos no próximo vídeo... Daquilo que eu fizer... Tá bom? Tá? Para de olhar para trás... Para... Para de olhar para trás... Obrigado... Bye bye!